A imunização contra a Covid-19 segue avançando, hoje é a vez do público de 39 anos, nascido entre janeiro a junho, amanhã, sexta-feira, para os nascidos entre julho a dezembro. Já as pessoas de 38 anos serão vacinadas no sábado. Lembrando que é necessário levar a documentação oficial com foto, original, CPF e comprovante de residência, cópia e original também. A vacinação ocorre nos sete pontos disponibilizados pela Prefeitura de Manaus, de 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Mais informações é só acessar o imuniza.manaus.am.gov.br e também acesse e se inscreva em nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias.